Aqui vai outra dica muito importante para você que está iniciando na vetorização. Eu sei que todas as pessoas que estão iniciando no CorelDRAW, né? Eles não conhecem muito bem as ferramentas aqui do CorelDRAW. Então, geralmente, o que algumas fazem? Vem aqui, pega a ferramenta Elipse e tenta fazer uma oval aqui, tenta encaixar, né? Tenta vir aqui e tenta fazer isso aqui, ó. Por muitas das vezes, até eu mesmo no meu canal, quando estava começando com a boa vontade de explicar, eu tentava fazer isso aqui e por horas eu perdia muito tempo. Então, olha só como é trabalhoso, como é difícil você ficar tentando encaixar uma peça aqui. O CorelDRAW tem uma ferramenta que também faz parte desse menu desdobrável da ferramenta Elipse, que é muito importante, que é a ferramenta Elipse de 3 pontos. Com ela, você pode pegar de uma extremidade a outra e daí você vem e consegue agora, com a abertura, encontrar a posição correta. Agora, se passou um pouquinho, você só encaixa na posição e tudo certo. Fez aqui, ó, o contorno, para você não ter que fazer duas Elipse. Você vai dar um Ctrl K para separar os dois objetos e, em seguida, você vai levar esse lá para o outro lado, de baixo. Você vai vir aqui e você pode colocar ele de preto ou fazer um versus menos frente. O problema aqui de você fazer um versus menos frente é que o fundo está com a transição. Então, coloca aqui um preto e aí depois você leva ali o branco. Leva lá para o outro lado e, olha só, fizemos perfeitinho ali a parte do capacete. Espero que você tenha gostado dessa dica. É uma dica muito útil para você que está iniciando agora.